Chama o DJ, chama a banda Essa situação O que faz comigo agora Um grande amor não se joga fora O amor que vem difícil Vai embora fácil Por causa de outro alguém Tenho saudades de você, meu bem Sei que no fundo você Sente a minha falta Me sinto mais além Diz a esse cara que ainda me ama Amor, faz o que o coração manda Que saudade de nós em nossa cama Entrega o jogo, diz a ele que não me esqueceu Amor, faz o que o coração manda Ah, se o travesseiro falasse Das noites que passei Imaginando ele te tocando O amor que vem difícil Vai embora fácil Por causa de outro alguém Tenho saudades de você, meu bem Sei que no fundo você Faz o que o coração manda Ah, se o travesseiro falasse Das noites que passei Imaginando o amor Faz o que o coração manda Que saudade de nós em nossa cama Entrega o jogo, diz a ele que não me esqueceu Vai embora